O Brasil vai sediar o 7º Congresso Americano Missionário em 2029. O anúncio foi feito ao final da 6ª edição do evento continental, realizada em Porto Rico. Os detalhes com Amanda Queiroz. Por meio de três eixos temáticos, os missionários buscaram compreender sobre o atraso da missão adigentes no continente. O objetivo principal deste encontro é de responder a uma indagação muito séria. Por que este atraso na América, nas nossas igrejas da América, de responder ao chamado da missão adigentes? Nós recebemos tanto e, no entanto, a nossa resposta, a nossa contribuição, tem sido ainda tímida. Para conseguirmos refletir e responder a essas perguntas, foram seguidos durante esses três dias principais, três eixos temáticos. O primeiro, impulsionados pelo Espírito. Então, o Espírito que nos impulsiona. O segundo, testemunhos de Cristo. E, finalmente, até os confins da Terra. Nós queremos, com esse Congresso, dar um recado. Que, na América, que já foi evangelizada, que recebeu tantos missionários de fora, agora é hora de enviar. De enviar missionários. Lá onde nós estamos, nas nossas pastorais, nas nossas comunidades eclesiais de base, mas também aqueles que forem chamados para irem para outros lugares. A missão adigentes, a missão intergentes, ir ao encontro onde a igreja necessita. No encerramento do evento, a Comitiva Brasileira recebeu com alegria o anúncio de que o país sediará a próxima edição do Congresso. As igrejas locais podem apresentar propostas até maio de 2026, durante a Assembleia Geral da CNBB. O próximo, séptimo, Congresso americano missionário se levará a cabo em Brasil. América, com a força do Espírito, testemunhos de Cristo. Amanda Queiroz, para a Rede Vida de Televisão.